O encontro foi no auditório do Parque de Exposições Jaime Canet Jr. para respeitar o distanciamento como medida de prevenção à Covid-19. Mensalmente, secretários municipais de meio ambiente discutem assuntos diversos na reunião da SEMA, Associação dos Secretários Municipais de Agricultura do Sudoeste do Paraná. Na pauta deste mês, a preocupação com o avanço nos desmatamentos e destruição de fontes para o aumento de cultivo de grãos. A gente entende a importância da expansão da agricultura pela própria economia, pela produção de alimentos, porém a gente tem visto que a cada dia tem sido ocupadas áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, são áreas importantes para o abastecimento de água dos municípios e isso tem trazido alguns transtornos para toda a sociedade. Participaram representantes do IAT, o Instituto Água e Terra, e policiais militares da Força Verde, que possui uma base aqui no Sudoeste e constantemente realiza operações em todos os municípios da região. Nós fizemos aí uma operação há poucos dias, a Operação Nascente Viva, onde o foco foi a proteção de nascentes e logicamente os demais crimes ambientais que os policiais encontravam aí nos locais que foram feitas as verificações, as fiscalizações. O foco, como eu disse, era a proteção de nascentes, até visando aí a gente coibir esse tipo de atuação, tendo em vista aí que nosso estado passa por uma crise hídrica severa. Em maio, os policiais ambientais autuaram o proprietário dessa área no interior de Marmeleiro. O agricultor terá que pagar R$ 90 mil, por ser flagrado aumentando a área de plantio com máquinas e com isso, destruiu mais de 10 nascentes em uma área de 179 mil metros quadrados. O caso não é um fato isolado no sudoeste. Somente neste ano, a Polícia Ambiental atendeu mais de 100 ocorrências, envolvendo destruição de nascentes de água na região, que inclusive enfrenta uma crise hídrica. Nós temos o canal de denúncias 181, onde toda a população pode fazer sua denúncia, que a Polícia Militar Ambiental vai estar atuando. A Polícia Militar Ambiental vai estar atuando.